DJ Keflin, o DJ das comitivas E aí, Vitinho dos Teclados, se quer forró me chama E tome forró Meu coração se apaixonou por uma menininha Ela foi embora e eu fiquei sozinho Meu coração bate forte de saudade dela Ele faz tatum e tatum-tum de amor por ela Tatum-tum-tum-tum-tum Tatum-tum-tum-tum Como eu pude me apaixonar Tum-tum-tum-tah-tah-tah-tah-tah-tum-tum-tum-tum-tah Será que ela vai voltar? Olha o solinho apaixonado Meu coração se apaixonou por uma menininha Ela foi embora e eu fiquei sozinho Meu coração bate forte de saudade dela Ele faz tatum e tatum-tum de amor por ela Tatum-tum-tum-tum-tum Está, 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 está Do como eu pude me apaixonar Será que ela vai voltar? Tá, 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 como eu curti me apaixonar Tá, será que ela vai voltar? Tá, será que ela vai voltar?